Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ah, como são preciosos os momentos de quem vive no sertão. Os encontros sob a luz do luar, o cheiro da relva molhada, os vagalumes que colocam brilho em nosso entardecer. As brincadeiras das crianças no quintal, as conversas animadas e cheias de sabedoria em volta do bom fogão à lenha, os causos contados pelos nossos sábios avós, as compotas de doces, o cheiro da chuva, que antes de tocar o chão, tocam nossas memórias, as amizades sinceras que formam roda para pontear a viola. Ah, como eu sou apaixonado pela simplicidade e pela dádiva de viver sob o luar do sertão. A CIDADE NO BRASIL Palavras iluminadas correm nas veias do coração, notas harmonizadas em balões, versos da canção. Ideia na medida certa, constrói uma moda boa, rimas de um poeta no instrumento soa. E quando minha viola chora, o meu peito bate tão feliz, o mundo alucante eu não vou embora, cantar assim é o que eu sempre quis. E quando minha viola chora, o meu peito bate tão feliz, o mundo alucante eu não vou embora, cantar assim é o que eu sempre quis. As noites que tem no ar, Alguém acende uma fogueira, montelhos para dançar, também voar da pagodeira, é o sopro de inspiração, roda que nem a flor, céu que enfeita o chão, de um poeta cantador. E quando minha viola chora, cantar assim é o que eu sempre quis. O galo canta eu não vou embora, cantar assim é o que eu sempre quis. E quando minha viola chora, cantar assim é o que eu sempre quis. O galo canta eu não vou embora, cantar assim é o que eu sempre quis. O galo canta eu não vou embora, cantar assim é o que eu sempre quis. De tudo que atraiçoei nos sucessos ou de sabores A vida tem cortes marés, perigosas travessias Mas a bandeira da fé será o ombro dessa folia Quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta, eu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre fiz E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta, eu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre quis Ei que maravilha, começamos o programa de estreia Luar do Sertão cantando fé e folia Porque é assim que a gente quer seguir a nossa vida com fé e folia Seja muito bem-vindo você que está aí em casa Acompanhando a programação da TV Aparecida Essa programação maravilhosa que sempre traz música boa Música de verdade A música caibira que toca o nosso coração E comigo aqui no programa Luar do Sertão Eu tenho a alegria de receber Vanessa Seja bem-vinda Ela que já nos encanta todos os domingos Convida no campo Agora Luar do Sertão É exatamente Padre Paulinho Muito obrigada pelo convite Agradeço a toda a direção da TV Aparecida E quero também agradecer a toda a produção Desse novo programa que está estreando hoje Uma produção maravilhosa A gente tem muita coisa boa E assim o que a gente está preparando para vocês Olha É de encher os olhos Tem muita música boa Muita gente bonita aqui Não é mesmo Padre Paulinho? Olha e a Vanessa que sabe tudo do mundo rural Do agro E aí ela vai ajudar a gente Ao longo desses programas para frente A entender essa magia Tão bonita do nosso mundo caipira Não é isso Vanessa? A gente vai ter muita história Do homem do campo Muita cultura Muita informação Que é justamente o que acontece O Luar do Sertão Traz muita coisa boa Isso E agora? O que tem agora Padre Paulinho? Você sabe que tem uma pessoa Que nos encanta todas as segundas-feiras É Com o programa Aparecida Sertanejo E olha Ela é linda, né? Ela está com a gente aqui nesse primeiro programa de estreia Além de linda Além de linda Ela canta Ela canta Ela canta demais Ela canta, né? Mariângela Zan Chega pra cá Obrigado demais Uma salva de palmas pra ela Que é Seja bem-vinda Uma grande artista Eu sou fã Eu sou suspeita Eu falo com ela Eu também É uma honra, né? Eu fico lá de casa mandando foto do programa Quando ela está É verdade Padre Paulinho é o maior telespectador do Aparecida Sertaneja Boa noite Programa de qualidade Seja bem-vinda Para o nosso público Obrigada, Padre Estou muito feliz em fazer parte dessa estreia Já trazendo assim Um caminhão De coisas boas pra vocês Que dê muito certo Obrigado Obrigado E o pessoal deve estar reconhecendo o nome Luar do Sertão Que o Luar do Sertão Olha só, gente Fez tanto sucesso no Aparecido Sertanejo Que agora virou um programa Era um quadro da Mariângela Zan E aqui também o nosso abraço ao querido Pedro Campos Nosso diretor Ele que é criativo pra danar, hein? Então, eu estava comentando Pensou no quadro Esse quadro cresceu Virou um programa Nada mais justo que trazer Quem faz parte, né? Para a Vanessa É o segundo projeto do Pedro Que vira programa O primeiro foi Revelações E agora o Luar do Sertão Luar do Sertão Dois sucessos Eita, maravilha Aqui nessa TV Aparecida Só tem gente boa Produção mil Não é isso, Mariângela? Eu adoro, né? Essa TV maravilhosa A gente só tem Mariângela, olha Você tem que cantar pra nós Com essa voz linda Mas é pra já Eita O que você quer cantar? Padre e Vanessa Eu vou fazer uma música Que foi uma música que eu estreio No Aparecido Sertanejo Essa música é muito forte Primeira música que eu cantei lá Que é o Pé de Cedro De Goiá e Zacarias Mourão Então como hoje também é uma estreia Eu vou fazer a primeira música O Pé de Cedro Pra mim deu certo Vai dar certo pra vocês também Vamos lá Foi no belo Mato Grosso O Pé de Goiá e Zacarias Mourão O Pé de Goiá e Zacarias Mourão No meu último repouso Na cidade de Cochim É o ar do sertão O Pé de Aparecida Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar O Pé de Goiá e Zacarias Mourão E rever meu pé de cedro Que está grande como quem Mas é menor que a saudade Que hoje sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Do pranto que derramei Que saudade Pé de Cedro Do tempo que te plantei Que saudade Pé de Cedro Do tempo que te plantei Já vai bem longe Esse tempo Bem cedo Tão longe que até penso Que eu sonhei Que lindo quando a gente Ouvia distante O som daquele triste Perrante E o boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira Da estrada Vendo caminhar A boiada Até o último boi passar Ali passava a boi Passava a boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi cravado Muito coração Ali passava a boi E passava a boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi cravado Muito coração Mas sempre foi assim E sempre será O novo vem E o velho tem que parar O progresso cobriu A poeira da estrada E esse tudo Que é meu nada Hoje tenho que aceitar Em chorar E mesmo vendo gente Carros passando Os meus olhos estão Enxergando Uma boiada A passar Ali passava a boi Passava a boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi cravado Muito coração Vão comigo Ali passava a boi Passava a boiada Tinha uma palmeira Na beira da estrada Onde foi cravado Muito coração Aleluia Aleluia E olha só gente Falando de diversidade musical Tem mensagem aí do nosso telespectador No quadro Sintonia Musical Você que está aí acompanhando também Pode fazer parte desse quadro É só mandar A sua mensagem O seu vídeo aí Da sua música preferida O seu vídeo que você acha interessante Mandar aqui pra nós No telefone Que é 012-996-23688 E tem vídeo aí pra gente Padre Vamos ver gente Oi Padre Paulinho Sou a Regina aqui do interior De São Paulo Cruzeiro Tô amando a estreia do programa Canta pra mim a música Cutelinho Olha que pedido mais especial Hein Vanessa Nossa Meu Deus do céu Cutelinho Essa canção Maria Ângela Faz parte aí Do nosso cancioneiro brasileiro Demais Recolhido Folclore Folclore Ah da época da guerra do Paraguai Recolhido pelo Paulo Vanzolini E Mesita fez muito né Cutelinho Tanta gente Pena branca e chavantinho Milton Nascimento Milton Nascimento Essa canção é muito especial Você vai cantar comigo Pode ser? Ah mas que honra A gente faz até aqui Um negócio aqui pra mudar de som De tom Vai dar certo Ah vai né Vamos lá Cheguei na Beira do porto Onde as ondas se espalham As garotas Da meia volta Sentam na beira da praia E o cutelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ya, 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 ya Ai quando eu vi Da minha terra Despedida Parentaia Eu entrei No Mato Grosso Tem terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas Ya, 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 ya A tua saudade corta Feito um amor Um abraço de navai Um coração Fica aflito Bate um Uma outra faia É, ya, 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 ya Agora esse verso, ele foi descoberto recentemente Eu vou fazer, ó Eu vou pegar seu retratinho e colocar numa medalha Com seu vestidinho branco e um laço de cambraia Colocá-la no meu peito Onde o coração trabalha Colocá-la no meu peito Seu doutor me dê licença Na porteira do burra Vaca estrela Vaca estrela Eu sou filho do nordeste, não nego o meu natural Mas uma seca medonha me tangiu de lá pra cá Lá eu tinha meu gadinho, não é bom imaginar Minha bela vaca estrela E o meu lindo boicubá Quando era de tardinha Eu começava a boia Aquela seca medonha fez tudo se trafaiar Não nasceu capim no campo Pro meu gado sustentar O sertão esturrigou Fez o açude secar Morreu minha vaca estrela Se acabou meu coicubá Perdi tudo quanto eu tinha Nunca mais pude aboia Nunca mais pude aboia Nunca mais pude aboia Vaca estrela O ro 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 do tubá Vaca estrela O ro 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 do tubá Hoje nas terras do sul Longe do torrão natal Quando eu vejo em minha frente Uma boiada a passar As águas correm nos olhos Começo logo a chorar Me lembro da vaca estrela Me lembro do boi fubá Com saudade do nordeste Da vontade de a boia Vaca estrela Me lembro da vaca estrela Boi fubá Me lembro da vaca estrela Boi fubá Olha só gente, a gente está muito feliz De te receber aqui hoje Eu que acompanho também O trabalho de vocês Do Terra da Padroeira Que passa logo após o Vida no Campo Vem seu pai, seu Klebe O pai manda um beijo para você Como é que ele está? Está bem? Está bem, está bem Está bem, graças a Deus Que coisa boa E é sempre bom ter um humor Para a família Vocês fazem um trabalho muito bonito Né padre? Essa dupla é fenomenal Exatamente, leva alegria Para a família brasileira Anima, anima E indo para 16 anos agora 16 anos que é da Padroeira Já E eu praticamente há 14 Mas o seu Klebe já está há 20 anos Engajado também nesses projetos Tô, e eu sei que além do humor Além da apresentação Você canta bonito Ah, e eu não é que eu canto bonito Mas o pessoal diz que gosta E eu canto O que você separou para nós aí? Vamos cantar? Ah, e eu separei essa música De um compositor Aqui do nosso vale Eu pedi do santo Que escreveu muitas modas Para o nosso inesquecível Mazzarob E tem uma música que eu gosto demais Eu não lembro a letra Mas é assim Fiz uma casinha branca Fica lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu Vestindo de arco deão Quebro meu chapéu na testa Para arrematar as prendas do leidão Saticeito eu vou levar você de braço Dar atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor de lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu Você veste o seu vestido de arco deão Quebro meu chapéu Quebro meu chapéu na testa Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão E meu chapéu na mão Hoje nós vamos fazer uma homenagem Hoje nós vamos fazer uma homenagem A uma grande dupla Eles começam essa história Até dessa formação Que a gente tem hoje De uma forma bem forte Que é viola e violão Tonico e Tinoco Você gosta Tonico? Quem não gosta de Tinoco? Nossa senhora Uma história tão bonita Dessa dupla Que marcou o início Dessa nossa música caipira Ali na década de 40 E tem tanta coisa bonita E eles continuaram Até quando pôde E teve música boa Dessa dupla Atravessando gerações Em uma época Que era tudo tão difícil Maravilha Conseguiram Eles cantavam em circo Cantavam nos shows Com as duplas Realmente tem muita coisa bonita Por isso que até hoje O pessoal canta muita coisa Do repertório Cantavam ao vivo Nas rádios Com violão e viola Tudo ao vivo Tudo ao vivo Com um microfone só Pois é Para microfonar viola Para microfonar violão E as duas vozes Esse povo passou apertado Graças a eles Nós estamos aqui Dando continuidade Olha aí Eu escolhi uma música bonita Para a gente fazer Essa homenagem E você aí de casa Ao longo dos nossos programas Hoje está começando Né Vanessa Programa de estreia Luar do Sertão Aqui na grade Da nossa TV Aparecida Você pode mandar A sua sugestão O telefone aparece aqui Na nossa tela Pode mandar Olha Uma dupla que você gosta Um cantor Um artista Uma música A gente vai tentar Sempre responder O nosso público De uma forma Muito carinhosa E hoje então Tonico Tinoco Escolhi essa canção Bonita aqui Que o Igor vai fazer Essa introdução Maravilhosa Na casa de Mané Pedro Foi numa festa De São João Cantei Cantei moda de viola Cateretê lá do meu sertão Doada paraguaiana De mexer o coração Eu fiz as moça Eu fiz as moça Eu fiz as moça Senti paixão No termina desta festa Eu vim embora Deixei alguém Saí tocando viola Pra estrada fora Pra estrada fora Como ninguém Quando cheguei na estação Eu ia pegar o trem Ouvi uma voz Me chamando Que queria vir também Menina tem paciência Volte pra casa Vai com seu pai Eu sigo pra muito longe Eu pego o trem Vou pro Paraguai Não levo você comigo Porque isso não se faz Adeus, morena Adeus Adeus Para nunca mais Adeus, morena Adeus Adeus Para nunca mais E embaixo desse chapéu Aqui não tem só mais um caifira Aqui tem tantas histórias Que um só livro não contaria Nasci lá no interior Criado do meio lá da roça Por isso desde criança Do cabo da enxada Tenho na lembrança Já tinha as mãozinhas grossas A vida nunca foi fácil Eu sei Pra muitos também não é Mas tem orgulho em contar O que sei Da vida de lá Como é Do canto de cada passarinho Do cheiro da terra e do mato Do barulho da folha Eu caí no chão Da chuva e do trovão Da lenha ao golpe do machado Embaixo desse chapéu Tem um caipira assim Siso do cara amarrada Mas de um coração Tão grande que não cabe em mim Eu guardo cada pedacinho De lembrança dessa minha trilha Meu pai acordando cedo Ouvindo seu radinho de pilha Primeiro tirar o leite Alimentar a criação Só quem conhece muito bem Pra entender o valor que tem Pois isso não tem preço não Não julgo ninguém por nada Antes mesmo de conhecer Meu traje pode ser estranho Mas é meu jeito de viver Do lugar de onde venho Ter caráter é decência Que se vê no coração De cada ser humano E não Simplesmente na aparência Embaixo desse chapéu Tem um caipira assim Cará amarrada Mas de coração Tão grande que não cabe em mim Alô Gabriel, obrigado O próximo programa está espetacular Muita coisa boa Não é mesmo padre? Tem muita coisa boa vindo aí Programa Luar do Sertão Vanessa, hoje a gente tem Tanta gente para agradecer Agradecer de uma forma Muito especial Mariângela querida Ela que como eu já disse no início Nos encanta com a sua presença Tão carismática aqui na nossa TV Obrigadíssima Aparecida toda segunda-feira Programa Aparecida Sertaneja Sertaneja E o senhor Trazendo muita coisa bonita Sempre é muito bem-vindo No nosso encontro musical Vamos cantar mais coisas Quero deixar minhas redes sociais Instagram Mariângela Zan Facebook também E o Youtube É Mariângela Zan Cantora Agradecer demais também Como o Tonho falou Os nossos queridos missionários Redentoristas Que apostam tanto na gente Que investem aqui na TV Aparecida E nos nossos programas Agradecer a toda a nossa equipe Da TV Aparecida Esses meninos maravilhosos Meninos e meninas Produção, operacional Todo mundo Muito obrigada E agradecer a vocês pelo convite Mandar um beijo também Para o nosso diretor, o Pedro Maravilha Agora ele é pai de quatro filhos Pai de quatro filhos É, verdade Tonho, muito obrigado Pela sua presença Muito obrigado Deus te pague Essa presença é sempre especial, né, Vanessa? Com certeza O pessoal que está em casa Pode seguir também Tonho Prat na rede social Que é o Instagram e o Facebook E se inscreve no canal do Youtube Tem vários vídeos Tem eu, minha mãe de Tinha Prat Tem moda É só se inscrever no canal Tenho certeza Você não vai se arrepender Se arrepender também não tem problema Não, tá bom? E sucesso pro Luar do Sertão Sucesso Que já é um sucesso Já é E agradecer E agradecer também De uma forma muito especial Você em casa Que faz parte da família Dos devotos Se você ainda não faz parte Se você ainda não faz parte Pode ligar Pegar o seu telefone Hoje mesmo Faça seu cadastro 0300-0300-210-121210 É com a sua ajuda Que a gente consegue fazer Tudo isso acontecer Não é mesmo, Tonho? Obrigado Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua caminhada Nós sabemos que estamos vivenciando um tempo tão confuso Um tempo tão complicado Mas é com música boa Com alegria Que a gente vai driblando Enfrentando todos esses problemas E assim a gente consegue um pouquinho de alegria no coração O João Guimarães Rosa Que é um escritor mineiro Ele falava assim Que felicidade a gente encontra nos descuidos da vida Mas assim A gente vai encontrando, né? Não é isso, Mariana? Os momentos são os mais marcantes Maravilha É um período delicado Mas que a gente tem aprendido muito Demais Muito aprendizado, né? Principalmente pra quem tá aí de casa Que a gente tem tentado levar pra vocês o melhor O entretenimento de qualidade Pra família brasileira Eu quero agradecer também A cada um que nos acompanhou até aqui Que ficou firme aí Junto com a gente Espero vocês no próximo programa também E a gente termina o programa de hoje Cantando o tema O título desse programa Luar do Sertão E aí vamos tocar todo mundo Cantar todo mundo Juntar, fazer um coral bonito aqui Vamos lá Não há, oh gente Oh que saudade Do luar da minha terra Não há, oh gente, oh não Luar com este do sertão A lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão A gente pega Na viola que ponteia E a canção e a lua cheia Nos nascer no coração Não há, oh gente, oh não Luar com este do sertão Não há, oh gente, oh não Luar com este do sertão Pois a mais bela Neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste No sertão que faz luar Parece até Parece até Que a alma da lua Que descansa Escondida na garganta Desse galo a solução Não há, oh gente, oh não Luar com este do sertão Não há, oh gente, oh não Luar com este do sertão Não há, oh gente, oh não Não há, oh gente, oh não